Olá meus amigos da TV Diário do Sertão, paz e bênçãos a todos, está entrando um ar como acontece todos os dias na programação da TV Diário do Sertão, momento mensagem empresarial, esse momento que é dedicado totalmente a falar sobre economia no nosso país, um oferecimento todo especial da empresa de tecnologia Credence Serviço de Certificação Digital, a nossa empresa de certificação digital nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Olha, acabou de sair através do boletim Fox a projeção para a inflação desse ano e não tem notícia boa, subiu mais uma vez, a projeção do IPCA desta feita passa de 6,31%, que foi o dado da semana passada, para 6,56%, ou seja, bem acima do teto da meta, está prevendo o boletim Fox dessa semana. A projeção do mercado financeiro para a inflação desse ano se distanciou ainda mais do teto, daquele teto que busca o governo para a inflação desse ano através do Banco Central. Os economistas do mercado financeiro, eles alteraram mais uma vez a previsão do IPCA, que é o índice oficial de preço e aquele que mede oficialmente a inflação do período, para esse ano, conforme o relatório do mercado Fox, passou de 6,31% para 6,56%. Há um mês estava 5,97%, há quatro semanas, há mais de quatro semanas estava 3,78%. Está subindo exponencialmente a previsão de inflação para esse ano. As expectativas dos economistas para a inflação, como disse agora, já está bem acima do teto da meta esse ano, do teto da meta, que era 5,25%. O centro da meta para esse ano, o centro da inflação esperado pelo Banco Central, era de 3,75 pontos. 1,5 para mais, 1,5 para menos, né? Ou seja, o maior que poderia estar, o maior que poderia se esperar da inflação esse ano, seria 5,25. A projeção mediana do IPCA desse ano, também atualizada com base nos últimos cinco dias, passou de 6,43 para 6,67, conforme também o relatório do boletim Fox de ontem. Houve 94 respostas para as estimativas no período. Há um mês atrás, esse percentual estava calculado em 6%. Uma outra notícia não muito boa é com relação à desigualdade que a Covid-19 está trazendo para as cidades brasileiras, principalmente aquelas cidades de meio do Poc, né? Uma pesquisa inédita da Escola Nacional de Administração Pública, ela mostra que a pandemia da Covid-19, que afeta o Brasil desde o ano passado, 2020, ele agravou o quadro social no Brasil. Os municípios mais vulneráveis à doença, não são aqueles municípios pobres, não. São aqueles que têm uma maior desigualdade social, especialmente aqueles de Porto e Médio. E não necessariamente os municípios mais pobres, aqueles com menor renda, mas onde há muito risco de pobres convivendo com riscos, com ricos no mesmo espaço. Alerta a pesquisa, e olha que essa pesquisa foi realizada em todos os 5.570 municípios brasileiros, do dia 25 de fevereiro ao dia 31 de julho, ao dia 30 de junho desse ano. De forma geral, meus amigos da TV Diário do Sertão, a pesquisa revela que quanto maior a renda, o desenvolvimento do município e o acesso à rede de esgoto e água encanada, menor a vulnerabilidade em relação à Covid, em relação à doença. Quanto maior essa desigualdade econômica, claro, também é maior a vulnerabilidade, as pessoas estão mais vulneráveis ao Covid. Esse estudo, ele deixa claro que os problemas são complexos e aprofundados pela pandemia, além de exigirem das autoridades, dos gestores públicos, da comunidade acadêmica, da sociedade em geral, o esforço de reinvenção individual e coletiva a partir dos territórios. Ou seja, não existe resposta fácil quando o assunto é Covid-19. E também existem inúmeros aspectos e especificidades de que distinguem, mas também se aproximam dos 5.570 municípios brasileiros atingidos de cheio pela pandemia de forma assimétrica, ou seja, todos os municípios foram prejudicados, todos os municípios foram atingidos com a doença. Então, a pandemia trouxe, além de tantos e tantos problemas de saúde pública, problemas econômicos, trouxe também um problema de grande desigualdade nas cidades brasileiras. Aquelas cidades onde convivem muito rico com muito pobre, estão os pobres ficando cada vez mais pobres. E esse forço, esse buraco, esse distanciamento das pessoas ricas para as pessoas pobres no Brasil está se acentuando a cada ano que passa. Quero abraçar todos e a todas, desejando uma boa terça-feira para os nossos queridos internautas, as telenautas e a todos vocês que nos acompanham todos os dias pela TV Diário do Sertão. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente se encontra neste mesmo canal, neste mesmo horário, com mais um Momento Mensagem Empresarial. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho